Salvei esse louva-a-deus de uma zona de desmatamento e percebi que ele gostou muito de mim e até virou meu amigo Então decidi adotá-lo como pet Comprei um terrário de acrílico para colocar ele para dormir toda noite já que ele é bastante obediente e não foge de casa Coloquei uma forração e água e depois colei essas madeiras e fiz o suporte para ele dormir E olha só como o terrário ficou lindo Depois decidi dar um presente bem saboroso para o louva-a-deus comer Uma barata que achei andando na minha casa No começo ele ficou bem assustado mas depois ele pegou e não soltou mais O louva-a-deus come principalmente outros insetos como mariposas, borboletas, gafanhotos, grilos, moscas e baratas Ele consegue capturar qualquer animal que seja um pouco menor do que ele, como alguns anfíbios também E o louva-a-deus devorou toda barata até não sobrar mais nada dela Comenta um nome bem legal para a gente batizar